Vamos fazer um bolo com a cigana? Brincadeiras rapaz, vamos fazer um bolinho? Um bolinho de cenoura assim ó, coisa mais gostosa de mamãe Aqui você vai precisar, vou te passar por gramas, 240 Opa! 240 gramas de cenoura cozida, tá? Esse bolo aqui é um bolo de cenoura cozida que eu tô te passando agora por gramas Você vai precisar também de 5 ovos Uh, lalá! Óleo, 150 ml Porque na verdade acabou Acabou de acabar Porque eu preciso de 200 ml de óleo Mas também acabou o óleo por aí, a gente inteira aqui com a margarina Uma colher bem cheia de sopa de margarina E o açúcar e bota pra bater Bora bater aqui ó, por aproximadamente 4 minutinhos Agora vamos passar aqui ó, pro bol, tá? Todo o conteúdo do liquidificador Raspa bem aí pra aproveitar tudo, tá? Ó Cenouras cozidas Dá certo com cenoura crua também? Dá Mas hoje a gente tá fazendo com a cenoura cozida Vou fazer com a cenoura, você bate aí um Com a cenoura crua Você bate aí uns 5 minutinhos, tá? Tá? Vamos peneirar agora a farinha de trigo Farinha de trigo aqui Ó, foram 240 gramas de cenoura cozida 5 ovos, 200 ml de óleo 30 gramas de açúcar 300 gramas de açúcar Tá? Refinado que eu tô usando 330 gramas de farinha de trigo Tudo pesadinho na balança, tá? Ó Vai peneirando E vai misturando Mistura muito bem Até você ver que sumiu toda a farinha de aio Detalhe, é um bolo de cenoura formigueiro, tá? É o que a gente tá fazendo aqui E se você ainda não comprou a minha receita de bolo e cenoura Que ela vai na batedeira e vai no liquidificador Ela dá um trabalhinho pra fazer Mas ó É sucesso garantido Me chama no direct Me chama no direct nada Vou deixar um link aqui Aí você Aperta aí paga E me manda o comprovante no direct Que eu já envio pra você Mas ó Precisa de liquidificador e de batedeira Pra essa minha receita que eu vendo, tá? Custa 10 reais Mas essa aqui, ó Passei pra uma querida lá da Bahia Ela vendia uns doces já O pessoal tava cansado Ela é do interior lá da Bahia Ela ia pra cidade vender uns doces O pessoal já tava cansado só dos doces Falou Nossa, ela tem um bolo Bolo caseiro, essas coisas Ela me mandou uma mensagem desesperada Pedindo uma receita Que ela ficasse Que ela fizesse só essa receita E que ficasse muito boa E eu passei essa massa aqui Na versão formigueiro Na versão tradicional Na versão com cobertura craquelada Gente, eu sou um amor de pessoa Fala aí Eu vendo minhas coisas? Eu vendo Mas também o tanto que eu ensino de graça Tá escrito não Ó, no final dessa receita aqui Com o bolinho pronto Vou deixar a receita pra você printar Porque eu sou uma gente boa Gente boa Assim, gente fina Começando pelas canelas Sou eu Ó Já acrescento o granulado Aqui não tem segredo É só você mexer, ó Tá misturadinha Acrescenta o fermento aí Eu gosto desse tipo de fermento Acrescento Mãozinha boba, né? Eu tenho uma mãozinha abençoada Que é que eu não preciso nem bater mais, ó Aqui eu vou misturar só com a Vou misturar só assim agora, ó Mãozinha boa Passei pra essa seguidora minha lá da Bahia Hoje ela só vende essa massa na versão formigueiro Com bolo com casquinha durinha Cobertura de brigadeiro De ovo maltine Ela levantou mó dinheiro já Já construiu Já fez poço Aquele poço lá, né? De água que o pessoal faz De água, né? Fez um poço lá Que ela tava precisando Tudo com o dinheiro da venda Do trabalho dela, né? Dos doces, do bolo de cenoura Vamos passar agora aqui pra uma assadeira Parece que a receita não rende Mas rende, viu? Se engana não Cresce bem essa massa Bolo formigueiro De cenoura Eu já ensinei diversas receitas, né? De bolo de cenoura Tem um que vai separadinho Bate só as claras Tá lá no meu canal do YouTube Se você não me segue ainda, meu amor O canal Babi lá no YouTube Tá esperando o quê? Aqui é de graça essa receita aqui, tá? Tô cobrando nada não Antes que me pergunte aí Babi, tem que pagar? Não Só as que eu vendo mesmo Que é o recheio alpino Ai Esse bolo aqui com o recheio alpino Simplesmente Maravilhoso, viu? Aí espalha bem, ó Espalha bem tua receita aí Que esse bolo, ele Dá uma crescidinha legal Ainda mais que Tá aquele fermento Espalha aí direitinho Aqui é o bolo pronto, viu? Viu como ele cresce bem, ó? E olha essa massa Super macia, tá vendo, ó? Pra você vender e ganhar muito dinheiro Eu quero muito que Deus te abençoe, tá? Abençoe as suas vendas E agora eu vou passar o meu recheio de chocolate alpino Aqui em cima E você vai assim Eu ensinei lá no vídeo O ponto de cobertura pra caseirinho Olha isso Olha isso Peraí que eu já raspo aqui a vasilha Esse aqui É um ponto que eu ensino na videoaula Que é pra você cobrir caseirinho Ele fica muito cremoso E agora vamos coitar Pior que eu levei minha ring light Lá pro ateliê Uma das Tô sem apoio aqui Gente, é muito macio Tá quente Pegando fogo aqui Será que eu consigo tirar ele assim? Peraí Foca Foca na maciez Ui, 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 ui Desse bolo De cenoura Olha isso Que delícia Que delícia Olha isso Printa aí agora Printa Não Olha que delícia, gente Foca Foca na maciez Ui, 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 ui Desse bolo De cenoura Olha isso Que delícia Olha isso Printa aí agora Printa Não Olha que delícia Gente Bolo Formigueiro De cenoura Você não precisa Colocar o granulado Se não quiser, tá? Olha isso Hum Nossa Que delícia Que delícia Nossa Agora eu sou obrigada a tomar um cafezinho Que delícia 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 Obrigado.